Saudações afro-letradas, nessa manhã de sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Estamos no terceiro encontro formativo dos anos finais, diálogos em construção, educação antirracista e a quebra de silêncios, uma formação voltada para professoras e professores redas dos anos finais do ensino fundamental, atividade programada na sequência de encontros, né, sob a coordenação do departamento de ensino, setor pedagógico e do grupo GSEF Anos Finais. Sendo assim, no mês de outubro, nós temos essa temática, né, voltada para a educação antirracista e a quebra de silêncios. Dentre a possibilidade das temáticas a serem dialogadas em cada encontro, o mês de outubro se dedica a essa temática. Mas hoje nós não estaremos sozinhas, sozinhos nessa manhã, temos convidadas, né, convidadas que venham a contribuir nesse processo, né, de discussão, de construção, de afro-letramentos e de letramentos raciais. Para dar início, né, esse momento, esse preâmbulo, nós trazemos uma epígrafe, uma epígrafe para justamente acionar os conhecimentos prévios, levantar discussões sobre a temática aqui abordada. E temos uma epígrafe de Munanga. O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas aos alunos de ascendência negra, interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca. Essa memória não pertence somente aos negros, ela pertence a todos. Então, partimos, né, a partir dos documentos locais que a rede pública municipal de educação dispõe, com referencial curricular, se põe a proposta de educação para as relações étnico-raciais e a proposta para a educação escolar quilombola a ser publicizada e lançada, sendo outro referencial já publicizado e homologado, nós temos essa premissa da discussão de que a educação antirracista é um compromisso de todos e todas e não apenas essa discussão no mês de novembro, é também no mês de novembro. Então, Munanga nos possibilita essa reflexão com essa epígrafe e mais ainda nos provoca a refletir. Tratar de educação antirracista não é uma premissa apenas de negras e negros, e sim de todas e todos nós. Como pauta desse encontro, que nós partimos de um encontro que dialoga com os encontros presenciais, nós seguimos uma lógica nessa pauta no planejamento. Temos essa acolhida que nós já fizemos, os informes que virão agora, o objetivo dessa discussão, os objetivos, o diálogo formativo com as convidadas que vocês saberão em breve quem são, e o momento de encerramento e avaliação com o preenchimento do formulário. Fiquem atentos e atentos que o formulário resista à presença de vocês nesse encontro. E aproveito para pedir que vocês divulguem aí a live, né, teremos duas importantes convidadas nessa manhã com a discussão importante, divulguem aí para todos e todas interessadas na temática e que também queiram conhecer a temática, né, porque é uma live que foi planejada para as professoras e professores redas, mas que também é uma temática que interessa a todas e todas, professores, professoras, funcionários, apreciadores da discussão, interessados na discussão, então, é uma live que também pode ser divulgada para outras pessoas. Então, aproveitem aí, compartilhem o link da live com outros colegas para que estejam aqui contribuindo, participando. Como também, após a exposição das convidadas, enviem também, ou durante, perguntas no chat, questionamentos, comentários, né, para que a gente socialize também. Certo? Após esse diálogo formativo, a gente tem encerramento e avaliação e apresentação de algumas referências que são dialogadas nesse momento. Como informes, né, sempre nos encontros nós estamos falando dos informes, teremos na próxima semana, no dia 26 de outubro de 2022, o primeiro encontro antirracista da Rede Pública Municipal de Educação, que será realizado no auditório do Sesc, tarde e noite. Então, na próxima semana, esse primeiro encontro antirracista, então, essa live, ela já é um anúncio desse encontro, é também um termômetro desse encontro, é uma apresentação, né, dessa temática e que nós podemos ampliar essas discussões nesse encontro. Então, se você ainda não se inscreveu, professora e professor da rede, se inscrevam, porque nós só temos apenas 300 vagas para cada turno, certo? Procurem aí os grupos de WhatsApp da sua escola, procurem o seu coordenador e a sua coordenadora pedagógica, que já dispõe do formulário para essa inscrição. O outro informe é a nossa campanha de leitura que encontra em todo o movimento, né, a campanha de leitura escrita da rede. Atentem-se para o cronograma, nós temos 66 escolas participantes e teremos algumas reuniões para orientações da construção do relatório e também do registro do desenvolvimento dos projetos, certo? Outro informe é que não esqueçam de preencher o formulário ao final desta live, durante que nós vamos disponibilizar. Avisamos também que o próximo encontro para professoras e professores do REDA será no dia 11 do 11 de 2022, conforme o cronograma. Então, já anotem aí, agendem o próximo encontro, dia 11 do 11 de 2022. Outros informes é que nós sempre partilhamos a divulgação de alguns eventos. Hoje nós trouxemos o evento Aflica, que vai ocorrer de 3 a 6 de novembro, aqui em Cachoeira, com o tema Liberdade e Literatura, né, e os Brasis. O outro é a Bienal do Livro, da Bahia, que vai ocorrer também no mês de novembro, nós temos um mês de novembro aí, meu mês, né, diga-se de passagem, com muitas atividades voltadas para os livros e para as literaturas e para os letramentos e também afro-letramentos. Então, se organizem e participem do evento que for mais interessante para vocês, nessa pegada aí da leitura, da escrita e dos letramentos. Próximo. Temos também aqui em Feira de Santana, na Uefes, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, programada para 24 a 27 de outubro, que vai homenagear uma escritora negra, também nordestina, Maria Firmina. Então, vejam a programação no site da Uefes e participem também. Então, são eventos aqui próximos, de uma grande riqueza, né, para a construção de letramentos e afro-letramentos e letramentos raciais, que podem interessar a todas e todos vocês. Como objetivo desse encontro, nós temos, né, com a temática da educação de racista, é compreender as dimensões da educação antirracista e sua importância na e para a educação, né, na quebra dos silêncios sobre o antirracismo. Como também fortalecer o desenvolvimento de ações na perspectiva de educação antirracista na quebra de silêncios. Sempre foi uma temática silenciada no currículo da escola, mas nós temos as leis, né, somente a lei 10 mil, que fará 20 anos no próximo ano e que ainda precisa ser implementada e garantida efetivamente na sua legalidade. Retomando, gente, que essa abordagem, ela está presente nas próximas ACs, se tiver algum professor efetivo participando aí. Nós temos AC na na próxima semana, na terça e na quinta, para as referidas disciplinas e áreas do conhecimento, terça é humanas, é quinta ciências e matemática, e a temática será também educação antirracista. Além da quarta-feira, termos o encontro antirracista, certo? Então, o que é uma educação antirracista? Longe de mim, me alongar aqui, nessa pequena exposição sobre o que é uma educação antirracista, porque nós temos duas pesquisadoras, duas referências que participarão dessa live aqui, abordando essa perspectiva, mas vou trazer alguns elementos que constituem essa educação antirracista para pensarmos. Primeira coisa, para se falar de educação antirracista, a gente fala da aplicação das legislações e normativas, né, as diretrizes, as orientações e a lei 10.639 e a lei também 11.645 do currículo escolar. Além disso, precisamos de práticas que desconstruam preconceitos e discriminações, né, dentro da escola, fora da escola, no currículo e nas práticas das diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, além da própria valorização dessa diversidade e reconhecimento do racismo estrutural e seus impactos, o racismo de forma estrutural e várias ações, né, e seus impactos nessa constituição da sociedade, na sociedade brasileira e pensando também de forma macro. E agora eu convido o nosso colega Jean para dar continuidade à live, né, essa manhã a mediação é minha e dele, e ele agora dá continuidade a essa parte, estarei aqui nos bastidores, depois eu retornarei. Bom dia, companheiros e companheiras, bom dia, Beth, é um prazer estar aqui mais uma vez com os nossos pares, os nossos colegas da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana. Eu me chamo Jean, Jean Santos, sou professor de geografia e coordeno, junto com a professora Maiane, a área de geografia do município de Feira de Santana, integrando o grupo do GCF, grupo de currículo dos anos finais da educação básica. Eu tenho, eu sou não negro, estou utilizando óculos, tenho barba, cabelo curto, testa avantajada, olhos pequenos, boca pequena, estou usando uma camisa azul e atrás de mim tem uma parede branca. Nessa manhã nós estamos com uma temática muito desafiosa e que traz duas mulheres aguerridas que dominam o conteúdo, são pesquisadoras na área e que trazem suas vivências enquanto mulheres negras, enquanto mulheres empoderadas, que discutem a temática, pesquisam essa temática ao longo de sua trajetória de vida e que se intercruza também com a sua história pessoal. tenho certeza que essas duas mulheres trarão nas suas falas as indicações de se intensar a formação de um outro mundo a partir de uma educação que possa trazer, sobretudo, a transformação social, que possa reformar a nossa ideia e retomar uma educação que recoloque o nosso papel, o nosso ofício enquanto professores e professoras nas rédeas da história. E isso é recolocar esses profissionais, consequentemente, no lugar da produção científica, no lugar da produção cultural, numa perspectiva, sobretudo, humana, dando centralidade ao trabalho do professor nessa formação humana, que é uma tarefa árdua para que a gente possa também tornar as pessoas mais humanas num contexto de transição em marcha que nós estamos vivendo, que é o contexto da barbárie. Essa transição precisa ser alterada para que a gente possa fazer um contexto de esperança. E a educação, sobretudo nessa perspectiva da discussão antirracista, nos traz caminhos que são caminhos luminosos para que a gente possa ainda esperançar, como diz bem Paulo Freire, e fazer um outro tipo de racionalidade frente à racionalidade dominante capitalista, que é a racionalidade humana da reprodução de espaços de esperança. Nesta manhã de hoje, nós teremos a presença da professora Isabel Sanches Pereira. Ela já está em tela. Seja bem-vinda, professora Isabel. Professora Isabel. E também teremos a presença da professora Railda. Acaba de entrar em tela. Railda, uma grande conhecida de todos nós da rede. Bom, eu passo brevemente a palavra para cada uma, para que possa fazer suas considerações. E logo na sequência farei a leitura do currículo. Coloca as duas no patamar de pesquisadora. Professora Isabel, por favor, faça suas considerações iniciais. Bom dia a todas e a todos. Eu quero primeiro, inicialmente, nessa sexta-feira, né? Agradecer a possibilidade da vida e que a gente tenha um dia pleno de vida e saúde. Essa condição não irremediável para um encontro. Sobre o encontro, eu quero agradecer aos colegas pelo convite, pela confiança de estar nesse espaço formativo. Professor Jean, professora Elizabeth, prazer enorme conhecer a professora Railda. Esses momentos de diálogo com professoras e professores. Eu considero uma das estratégias políticas mais importantes que a gente pode acionar, pode acionar historicamente e nesse momento ela se reafirma como um caminho necessário, né? Nesse sentido de que, entre pares e com essa força política que a gente tem, a gente pode se fortalecer e desenvolver de maneira mais efetiva o nosso trabalho. Nesse caminho, assim, coletivo. É nesse sentido que eu posso... Espero poder contribuir, né? E, assim, nessa conversa estamos à disposição. Um abraço. Obrigada, professora Isabelle. Agora vamos ouvir as saudações iniciais da professora Railda Neves. Então, nossas saudações históricas e antirracistas a todas as pessoas que nos ouvem ou que nos veem nesse momento. Então, eu quero trazer aqui um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, imaginem como isso reverbera sobre sujeitos adultos educados dentro de uma perspectiva extremamente racista. Então, isso quer dizer que a gente precisa mesmo da parceria, da colaboração e, como eu costumo chamar, do aquilombamento de muitos para que ocorra, de fato, uma educação antirracista. Então, a gente deseja que, nesse momento de encontro, essa pauta foi pautada lá, foi criticada na ancestralidade e a gente está revendo aqui. Porque nós não estamos começando a fazer resistência e falar de antirracista. Nosso povo, nossos ancestrais fizeram isso, nós estamos revendo e reafirmando essa luta. Então, a gente agradece antecipadamente a presença da professora Isabelle, que veio aqui no marco conosco. E esperamos que todos os outros estejam nessa corrente, fortalecendo essa luta ancestral pela valorização da vida de todos os corpos, independente da cor da sua fé. Obrigado, professora Railda. E agora, mas na sequência, a senhora retorna para fazer sua exposição e agradecemos por hora a sua participação. Nesse momento, eu gostaria de pedir o retorno do slide anterior para que a gente possa fazer uma breve colocação do currículo da professora Isabelle. A professora Isabelle Sanches Pereira, ela é professora e atualmente exerce o cargo de diretora do DEDC11 da Uneb, no município de Serrinha. É líder do grupo de pesquisa, entre elas, Educação e Cultura da Uneb. A professora Isabelle, ela é doutora pelo Programa Multidisciplinar Estudos Éticos e Africanos, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Concluiu seus estudos em 2018. Ela possui graduação e licenciatura em Pedagogia pela Universidade Católica de Salvador, especialização em Psicopedagogia pela UFBA, mestre em Educação e Contemporaneidade pela Uneb, em 2006, e, como disse, professora assistente da Universidade do Estado da Bahia do Campus de Serrinha. Ela é pesquisadora de dois grupos de pesquisa, como já falei, o Entre Elas, Cultura, que é líder, e Território, Cultura e Ações Coletivas do Tecemos Uneb Campus 11 Serrinha, atuando na linha de pesquisa Cultura, Identidades e Corporeidades, e é membro também do Instituto CEAFRO, do ICAFRO e CEAFRO, Educação para Igualdade Racial e de Gênero, Pesquisas, desenvolve pesquisas em educação, desenvolvidas tendo como área de interesse identidades de raça, gênero e territorialidades, currículo, história e cultura afro-brasileira. Autorias, literatura escrita por mulheres negras, religiosidades de matrizes africanas. Então, é com prazer que nós recebemos a professora Isabelle nesta manhã, que é uma grande amiga, uma grande parceira de educação. E aqui eu trago uma fala inicial, já para abrir esse momento da professora Isabelle, que pensar sobre a educação básica, nessa perspectiva da educação antirracista, é sobretudo a gente pensar na realidade brasileira. Mas não só pensar a partir da realidade brasileira, mas a partir de outras escalas, porque a realidade brasileira é complexa, na escala do lugar e na escala também internacional. Então, pensar o cenário a partir de um contexto conjuntural para compreender todas as dimensões que atingem as políticas educacionais e pensar numa educação antirracista é pensar também numa conjuntura da escala local do capital internacional. As implicações na educação dessa discussão antirracista devem permear também as discussões das reformas educacionais e na produção e organização dessas políticas. Então, por isso, não dá para descolar, como Silvério mesmo afirma, toda essa discussão da conjuntura das múltiplas crises, da crise econômica, da crise na educação, na crise social. Portanto, nós temos aí um metabolismo de crise permanente em que o nosso desafio, enquanto professores e professoras, é pensar na política e na condição necessária para se operacionalizar essa política na educação básica, sem perder de vista todo esse cenário, sobretudo um cenário que é marcado por uma formação social, pela concentração da riqueza e dos meios de produção. sobretudo pela concentração e determinação das ideias dominantes e garante, sobretudo, o controle das ideias dos corpos e das mentes por parte de grupos de poder. Enquanto escola pública, enquanto sistema público de educação a nível local, nós precisamos tensionar esse processo de reprodução ampliada e do capital, sobretudo na perspectiva educacional e como isso se operacionaliza numa educação que se manifesta na questão de raça, na questão do racismo e da racialização. Então, é com vocês a professora Isabelle Sanches e tenho certeza que ela trará muitos elementos para reflexão no dia de hoje. Vou pedir à professora Isabelle que faça uso da palavra em 40 minutos, tá? E que, na sequência, faltando cinco minutos, eu entro aí para te lembrar desse tempo. Professora, é um prazer tê-la aqui na Rede Municipal de Ensino de Esqueira de Santana. Oi, gente, bom dia de novo. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos vermelhos, olhos grandes, estou usando um batom vermelho escuro, estou com uma blusa branca, atrás de mim tem uma parede branca com uma janela. Vamos lá. Eu, quando, depois do convite, fiquei pensando, né, como a gente poderia acionar essa grande questão que é os silêncios históricos que acompanham o campo da educação. e aí eu já começo fazendo não só o reconhecimento da pertinência, né, da chamada para o diálogo com os colegas da rede de Feira de Santana, né, acertado por esse encontro formativo, e ao lado disso eu estou afirmando que isso sempre foi uma estratégia da da luta de professores e professoras que estiveram entendendo que as questões raciais e outras, né, elas constituem o que nós vivemos em sociedade, não existe condição da gente fazer uma análise e compreender o que acontece dentro da escola do ponto de vista do currículo, e aí tomando o currículo com essa dimensão é muito maior, né, do que as questões normativas, uma grade curricular, que a gente não quer mais essa referência, né, uma matriz curricular, o que está dito, escrito, nos instrumentos que nós utilizamos, produzimos na condução das nossas tarefas na escola, a gente considerando que o currículo passa pelas relações. Então, as questões étnico-raciais, elas são, elas não podem ser descartadas no manejo dessa produção curricular, né, das nossas reflexões, senão a gente ficaria sem a humanidade necessária, que a gente precisa para tratar com pessoas, né, a gente tem um histórico de uma educação que vai estar dentro de um contexto social que fez escolhas por uma perspectiva de universalidade, né, considerando que a gente poderia fazer leituras de classe e elas dariam conta para resolver os problemas, esses problemas sociais, mas a ocorrência, né, não, não é, não é uma coincidência, não é uma coincidência, e que os pobres são os negros e índios nesse país, nos colocam diante desse desafio de tomar, e isso foi feito pelos movimentos sociais negros, historicamente, que compõem isso que a colega Railda, né, trouxe na sua fala inicial, né, relacionada à ancestralidade e de que essa luta não é recente. Então, eu preciso, inclusive, pedir licença para me colocar nesse lugar aqui de uma pessoa que está dando continuidade ao que nós estamos fazendo há muito tempo, que é da cor e vida aos olhares sobre a sociedade. e isso faz também, muda completamente porque o pintar isso, né, trouxe a nossa participação em espaços que, historicamente, também nunca foram pensados para nós. Então, os trânsitos dos nossos corpos por aqui, né, na educação a gente sempre esteve, e em demais espaços faz a gente considerar que as coisas não podem ser mais feitas sem a gente. Então, nada sem nós, e nada feito por nós, né, sempre com a nossa participação. E a escola é assim. E aí, nesse caminho de estar pensando com vocês, uma conversa assim, digamos, miudinha, uma conversa de professoras mesmo, de como a gente pensar isso no cotidiano da escola, porque a escola é a ponta de lança, né, onde esse racismo histórico contínuo, né, que se aprofunda, se alaga, né, estruturalmente acontece, eu fiquei lembrando de duas referências que foram muito importantes para mim, né, alguns anos atrás, obras que, uma delas uma obra de 2012, mas que não está datada, e uma que eu considero que é uma referência, assim, que nunca morrerá. Lá em 2012, nós, eu trabalhava no CEAFRO, né, que essa era a grande conjunção de educadoras negras, aí, numa cidade como Salvador, e a gente estava pensando em como construir, naquela época a gente tomava uma perspectiva de cidadania, que compreendesse e desenvolvessem ações onde as questões raciais, elas orientassem, né, esse repertório trabalhado na escola, já que a maioria das escolas era cheia de vidas negras, né, e vidas negras importam, elas, eu estou falando aí de não só nós professoras, a maioria de nós professoras da educação básica, e também dos estudantes e comunidade escolar como um todo. e a gente teve uma, alguns espaços onde intelectuais negras começaram a alargar, né, a produção de, a partir de suas pesquisas, né, porque a entrada de pesquisadoras negras colaborou muito para a educação, né, assim, os resultados de suas pesquisas começaram a nos auxiliar a ter referências que iam ao encontro das nossas ansiedades, né, e a gente tem como referência recorrentes as leis, mas a gente deve sempre ter em vista de que a escola pensa, age e reage sobre as coisas que a oprimem, né, a oprimem. Então, o racismo, esse racismo contínuo, recorrente e estrutural que acompanha as escolas, sempre teve a movimentação das professoras negras e professores, né, e o Estado da Bahia é proeminente nisso, desenvolvendo estratégias de fortalecimento, né, do que acontecia nas cenas escolares, né, de enfrentamento a isso. Inclusive, essas ações cotidianas é o fomento também das ações dos movimentos sociais e educação, onde a gente sempre fez parte. Então, uma terceira coisa é esse acesso ao ensino superior no plano da pós-graduação, onde as nossas pesquisas reverberam essas nossas lutas na escola e na ação política, né, muitas de nós participantes dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres negras e outros. Um deles, e que tem muito, assim, o próprio título já traz pra vocês aí uma referência, e eu acho que é uma obra que vocês podem, devem conhecer, é por isso que eu botei a capa do livro de Eliane Cavaleiro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Essa obra nos trouxe uma reflexão. primeiro, né, assim, uma das primeiras referências que tocava, né, assim, de maneira bastante contundente, a partir dessa questão do silêncio, né, como um contínuo, que passa por essas instituições que são fundamentais na vida das crianças. A pesquisa, essa pesquisa, ela, ela trata de, observa, tratou, né, de como a escola se comporta diante de situações de discriminação, né, de áreas e cotidianas, pode passar. e faz alguns questionamentos relacionados a como a, na escola a gente consegue ver crianças negras apresentando uma relação bastante, por vezes, relações negativas, né, ao seu grupo racial, e, ao mesmo tempo, crianças brancas demonstram um sentimento de superioridade e, a partir disso, bastante à vontade para trazer comportamentos, né, de reprodução, de discriminação, e todas elas relacionadas à cor da pele. A obra, ela traz uma grande questão que, para a gente, era fundamental naquele momento, e eu acho que continua fundamental nesse momento, que é, assim, esse silêncio da comunidade, há um silêncio da comunidade escolar e os motivos desse silêncio. A gente não percebe? Pode passar. A gente não sabe lidar com ele? Bom, essas são as duas questões iniciais que eu trago, porque a minha fala aqui, nesses 40 minutos, é trazer algumas questões de sensibilização, não poderia ser diferente em 40 minutos, para que a gente pense. Então, a partir dessa referência que eu me lembrei, né, que o próprio título traz essa afirmação, que há um contínuo de silêncio da família até a escola, e qual é a nossa postura em relação a isso? A gente não vê, a gente não sabe lidar. Uma outra obra que eu também trago aqui, que me fez, né, assim, que me lembrou, nesse sentido, enquanto professora na época de educação básica, a entender, né, esse percorrer desses silêncios no campo da educação, é uma obra chamada Ensinando a Transgredir a Educação como Prática de Liberdade, de Bell Hooks. E eu achei bastante interessante também a gente utilizar essa referência, e a que vem a seguir, por último, para a gente entender que isso é uma movimentação que tem uma extinção enorme. Nós somos muitas e muitos. Desde essa ancestralidade, a gente nunca, a gente sempre construiu um patrimônio de conhecimento sobre o que acontecia conosco em diversas áreas do conhecimento, né, e também na educação. e em vários lugares, né, porque a gente falou de uma educadora negra brasileira e agora a gente está falando de uma afro-norte-americana. Então, eu queria... Pode passar. Nesse livro Ensinando a Transgredir, a perspectiva é de que a educação, ela como uma das reconhecedoras das obras, né, do conhecimento pautado por Paulo Freire, nesse livro ela toma, a partir da própria trajetória, a educação como prática de liberdade. E associa isso a uma educação antirracista. Não há educação antirracista, não há uma educação para a liberdade sem um enfrentamento ao racismo. Então, pode passar. Essa condição, essa decisão, ela tem a ver com a escolha de uma educação que seja contrária a um esteio colonial, digamos assim, né, de dominação dos saberes, da nossa forma de ser, né, da nossa existência, né, das nossas corporidades, que envolvem espiritualidade, envolvem as principais manifestações culturais da nossa existência, porque sempre tiveram comprometida com uma perspectiva educacional de reforçar a dominação. Nessa obra ela fala muito, a partir da sua própria história, de como ela, no início, teve uma educação em escolas, que tinham esse compromisso, inclusive, onde a maioria das educadoras eram negras, e que tinham, ela diz assim, já na introdução, como elas inculcavam que a educação era um caminho, né, um ato político para a desobediência, a transgressão ao racismo, né. e isso eu acho que nos diz respeito, porque ao tempo todo a obra também ressalta o papel que as professoras têm, professoras e professores vão usar no feminino, porque a maioria, normalmente, eu acho que não é diferente na rede de feiras, somos mulheres. O papel que nós temos, né, na observância dessas situações e na construção dentro dessas relações curriculares, né, e até porque nós estamos também na gestão, né, das escolas, estamos na sala de aula, nós estamos na gestão, o papel, lugar estratégico de enfrentamento ao racismo nesses espaços. Então, ela fala como essa movimentação, né, de fortalecimento das crianças, inclusive com algo que eu tenho defendido, de que é um enfrentamento ao racismo sem o reforço do racismo, né. O combate ao racismo na escola, quando toma essa pegada curricular, ela enche a escola dos fazeres e produções de conhecimento das populações negras. para enfrentar o racismo não é trazer as dores, os fatos, as fatalidades, os genocídios históricos e atuais que o racismo promove. É exatamente dar referências positivas, né, como Eliane Cavaleiro nos diz que, por vezes, a escola não faz, né, a partir de um currículo que faz escolhas por uma história de apenas um repertório cultural, que é o Eurocentro. mas a ideia é de que a gente possa ter a validação da escola do que é próximo a mim, né. Então, essa movimentação, ela é estratégica para a quebra desse reforço à dominação escolar, a dominação do racismo como uma ideologia que fere e mata, né. Em seguida, a gente, eu acho que cabe a partir dessas duas referências e dessa chamada de que a escola, de que há um silêncio, que é um esteio entre família e escola. Ao mesmo tempo, a escola é esse espaço produtor de conhecimento e de ação docente, que enfrenta todas as coisas muito antes das leis chegarem lá. Então, a gente precisa se perguntar, a gente não está vendo ou não sabe lidar? E como lidar para ter esse espaço da escola como um espaço de prática para a liberdade, né. E aí eu fiquei pensando uma terceira coisa, que é, assim, por que a gente tem, por vezes, essas dificuldades de abordagem dessas questões? A gente vai, na nossa trajetória, foi apresentado um currículo aí, eu posso falar de mim mesmo, né, assim, um currículo que favorece isso, né, porque encher a escola de vidas negras, ela, aliás, na verdade, a escola é cheia de vidas negras, mas ressaltar todo o patrimônio cultural que essas vidas negras, nossas vidas crianças têm lá, esse processo nosso formativo nunca colaborou muito, né. Primeiro porque a escola invariavelmente toma a criança como aluno e não como criança. É como se, para os procedimentos, e aí eu estou falando enquanto pedagoga, né, pesquisadora de educação, como, assim, pessoa que observou e que também nesse, nessa mesma movimentação para discutir questões relacionadas ao racismo e ênfase de infância, as negras, observa que esse é um dos erros nossos, né, conduzido por esse processo de formação. Então, tomar a criança como aluno descarta uma série de potenciais de visibilidade desses fazeres que elas trazem das suas famílias e das suas comunidades e ser, então, um campo estratégico para o rompimento, talvez, desses silêncios que já acompanham, né. Em algumas experiências nossas de formação lá do CEFRA, a gente observava que eram crianças que estavam na sala, que eram de comunidade de terreiro, que eram, né, que tinham famílias que eram mestres e mestras de saberes populares e que esse conhecimento era, digamos assim, não era trazido por elas por medo de que fosse violada essa condição de ser aluno. E aí, quando eu digo que é criança como aluno, é uma decisão curricular, né, porque parece que quando a gente e as crianças entram na escola elas vão conhecer algo, aprender coisas muito mais importantes do que o que elas trazem. Isso é um grande erro. E isso está relacionado, né, para nós que somos da licenciatura, com um componente chamado sociologia da educação. a perspectiva de tomar, né, essa infância como, ao entrar na escola, uma substituição para essa outra condição que seria de estudante, onde termina vindo uma fratura que tem sido problematizada por estudos, né, da sociologia da infância que trazem um elemento super importante que é a participação das crianças. Como eu disse, nada sem nós, então, nada sem as crianças e as vozes das crianças negras. A gente tem uma sociedade que faz uma abordagem normalmente de uma infância que é também universal, uma infância branca. A gente aí vai ver ainda, né, a insistência que vai desde das imagens e as escolas precisam cuidar disso também, né, de como a gente dá visibilidade através das imagens veiculadas na escola, difundidas na escola, das infâncias, das famílias dessas crianças. Então, a gente tem questionado, a partir dessa referência que a sociologia da infância traz, de que a criança, ela não deixa de ser criança na escola. Então, esse patrimônio cultural, ele precisa atravessar, permanecer e edificar esse currículo, certo? Porque esse é o campo fundamental de enfrentamento ao racismo na escola, né, e a gente, ao tomar as crianças como crianças, a gente vai poder fazer isso. Não tratar o racismo a partir das fatalidades, né, das opressões, mas movimentando esses patrimônios culturais que as crianças trazem em suas histórias, né, em suas narrativas, em suas histórias pessoais e coletivas, porque nesse jogo aí, pode passar, a gente estará tratando, chegando a um campo fundamental que é esse da cultura da infância, das infâncias, melhor dizendo, né. Então, e aí fica muito fácil de quebrar os silêncios, né, os silêncios que não são só de denúncia de que o racismo existe, são silêncios por omissões de patrimônios culturais, né, nossos, né, a gente tem negado historicamente do nosso papel na produção de conhecimento em várias áreas, as crianças precisam saber disso, a começar ao que elas mesmas vivenciam, aos patrimônios das suas famílias, das suas comunidades, né, a gente, em educação, sempre falou de educação contextualizada, mas o que é contextualizar a educação se a gente não faz imersões pelas referências raciais, né, negras, pelo patrimônio das populações negras, né, então, trabalhar a vivência do aluno, né, isso, a decisão de tomar esses princípios pedagógicos é você abraçar, acolher e se misturar e fazer essa mistura, porque o professor tem poder, né, de escuta, de participação da criança, né, e nosso de pesquisa junto com as crianças, da pesquisa no cotidiano escolar sobre essas referências, né, como conteúdos fundamentais tão importantes quanto de outros autores. E aí a gente tá, eu tô, uma questão que eu defendo, defendi na tese de doutorado, que é esse princípio da autonomia, que não é só, que é da escrita, mas é também como gesto de fala, gesto de manifestação cultural relacionado às nossas referências negras, né. E aí uma terceira coisa que eu fiquei pensando, né, que é essa luta nossa, ancestral, como educadores de quebra do silêncio, ela é no nosso estado, está no nosso estado, no nosso país, e ela também, ela é muito maior. Pode passar. Eu, uma outra obra também, que eu posso, inclusive, mandar o livro, esse eu tenho em PDF, eu tenho todos os três em PDF, mas, e posso compartilhar com vocês, né, compartilhar com as colegas para que passem para vocês, mas é um texto que eu li recentemente, foi até oportunizado, indicado por uma colega, Marta Alencar, que vai estar com vocês aqui, acho que é semana passada, semana que vem. e é uma obra nova que fala de uma experiência de pesquisa em Goré, que é meio exemplar, assim, de como a gente pode, e aí mostra também a continentalidade, né, das nossas ações no campo da docência, no campo da pesquisa em educação e relações raciais, que são, como eu disse no início, uma grande estratégia. Não haverá mais silêncio enquanto a gente, é depois da gente, né? Então, o que a gente precisa são canais de difusão como esse, canais de conversa sobre isso, para que a gente vá afinando esse olhar cotidiano e as nossas movimentações curriculares para refazer as nossas práticas. e nessa obra, deixa eu só ir aqui para cá, passar um instantinho, a gente tem, a partir dessa experiência, como as crianças, elas... É uma experiência educacional que se voltou para trabalhar as... as questões trazidas pelas crianças e de suas comunidades para dentro do currículo, e experiências muito parecidas com a que a gente vem desenvolvendo a partir de projetos pedagógicos, mas com uma experiência de participação muito especial, que eu acho que vale a pena. Na obra está em espanhol, mas eu acho que a gente... Eu não falo espanhol, mas consegui ler, até porque a linguagem é muito interessante, né? São crianças... O nome do livro é Crianças de Jogloré e a Negritude. Tem alguns textos muito interessantes, e eu acho que também vale a pena vocês terem acesso. E nessa obra, o que logo no início me chamou a atenção, como o autor, ele traz de maneira bastante interessante como essa ideia, ele contesta a ideia de que há essa universalidade no pensar a infância, os perigos dessa abordagem, né? E como isso implica em outras geografias, né? Relacionadas às culturas africanas, diaspóricas, né? E a partir de referências afro-colombianas, afro-venezolanas, afro-brasileiras. Então, assim, eu acho que esse texto, para mim, me fortaleceu muito, assim, nesse sentido de que nós somos sóis e que estamos muitas, estamos pensando... Porque eu acho que uma grande estratégia de quebra de silenciamento para nós que estamos na educação básica, para vocês que estão na educação básica, né? E para a gente que está em cursos de licenciatura e formação de professores, e que trabalham com crianças, né? Porque são licenciaturas, é essa quebra da ideia dessa infância universal, né? Desse desconsiderar esses patrimônios culturais das populações negras e brasileiras, né? Baianas, brasileiras, e poder avançar para o que a diáspora nos permitiu. E aí vai nesse caminho que eu falo, de superar a gente, chamar os meninos para falar das mazelas, mas a gente está reunindo como professores, as pessoas e essa liderança, que é uma outra dimensão que eu... Nesse caminho ancestral que a Ayuda trouxe, né? Como referência, eu considero que nós somos lideranças negras. E mesmo que não pessoas negras, porque não precisa todo mundo ser negro para estar na luta contra o racismo, porque o racismo afeta basicamente, contundentemente, os corpos negros, mas ele é um mal para toda a sociedade. E nesse artigo, nesse livro, reúne textos que nos mostram como essa concepção de uma infância, de infâncias negras e da importância de considerá-las, né? É um enfrentamento ao racismo, são gritos de enfrentamento ao racismo, que tem feito no campo da escola uma grande ode à Europa como patrimônio que deve orientar todos os fazeres escolares, né? A escolha por abordagens eurocêntricas, elas não são nem com consistência, elas são tão ideológicas que a gente pouco sabe, aprende na escola sobre a Europa. É só porque é conhecido, é reconhecido como o saber relevante, digamos assim, né? Porque a gente não tem profundidade de nada, né? Só porque é a beleza, é o conhecimento bem elaborado, essas conduções que têm gerado o silenciamento de professores e professoras e também de estudantes de toda a comunidade escolar. o eurocentrismo, ele nos silenciaria como comunidade escolar. Então, a nossa escolha precisa ser como um espaço que, então, reconhece o trânsito dessas discriminações que invariavelmente são interseccionadas, né? As crianças negras, elas vivenciam isso também. E as meninas, as meninas, as meninas negras, elas vivem situações de discriminação que são, não é que são, não é uma soma, é uma experiência de discriminação, que não ajuste a posição, não é uma coisa maior que a outra, digamos assim, é uma experiência, né, racial e de gênero, que faz com que elas estejam mais vulneráveis, né? Porque incorrem sobre elas violências sexuais, né? Um abuso sobre a infância que vão atingir diretamente os seus corpos, a sua condição de viver como criança, né? E a escola também como espaço desses trânsitos, mas também como espaço de produção de respostas e reação ao racismo, mas não como obrigação das crianças, né? Porque nesse caminho aí, por vezes a gente vê que nós, crianças negras, a gente fica o tempo, né? Nós, quando fomos crianças negras e as crianças negras, é nesse trânsito que se mantém um posicionamento a partir da valorização dos patrimônios das populações negras, vira um espaço onde a gente está o tempo todo dando resposta e reagindo ao racismo. Isso cansa, isso gera sofrimento psicológico, né? Bel Rukis, ela fala disso, né? Como quando ela saiu de escolas que eram escolas que não eram lideradas por professoras negras e eu não tinha uma orientação curricular voltada para o enfrentamento ao racismo, como ela ficava com a gente, como ela ficava cansada, né? Então, a gente precisa ser uma escola que também então não reacende dores com esse conto e reconto das situações de racismo. A gente, o lugar da escola é o espaço das notícias, da informação, mas não só disso. Se a gente está com a escola, inclusive, cheia dos patrimônios das populações negras, quando essas notícias chegarem, a gente não vai mais sentir tanta dor e o sofrimento psíquico que o racismo tem gerado. A nossa ideia aqui, essa conversa, né? Que seria muito melhor se a gente estivesse juntas, mas assim, o que eu tô... Tive como ideia, né? Desejo mesmo de partilhar com vocês é pensar a escola como esse espaço de transgressão e liberdade. que a gente possa não se furtar a considerar que o conhecimento não tá fora da escola. Nós somos autores e autoras que precisam ser legitimados, né? As nossas histórias, elas são conhecimento relevante. E aí, eu tô falando de nós agora, professoras, porque isso também nos fortalece no caminho de reconhecer o conhecimento dessas crianças negras e de fazer um currículo que seja participante. Não sei, acho que a gente pode dialogar melhor e mais a partir do que vocês trouxerem no chat ou em outros momentos. Eu agradeço muito. E vamos agora ao encontro de Railda. Eu agradeço, gente. Obrigada, professor Isabelle. Convidar a professora Railda pra dividir a tela conosco e também a professora Elizabeth Bastos. Eu gostaria de fazer uma breve fala sobre as contribuições da professora Isabelle e ficou claro na sua exposição que nós temos um lugar muito importante pra discutir a educação antirracista, que é na educação básica, que é na escola pública, que é na experiência produzida pelos professores e professoras, sobretudo negras e não negras, que contribuem e animam essa rede. Nós temos também, a partir da professora Isabelle, a grata consciência de que nós não temos uma história dada, mas temos a oportunidade de construir essa história a partir de baixo, ou seja, a partir de nós, a partir da trabalhadora. Por que não temos essa história dada? Porque nós temos a compreensão de que tudo é historicamente construído. as histórias, os povos, a raça, também é um fator histórico construído fora da história, não se pode discutir a questão da raça, do racismo e da racialização, e, portanto, não existe uma história que não pode ser mudada a partir do devir. Porque, a partir do momento que nós iniciamos essa live, nós já estamos alterando a história. Por exemplo, no momento em que nós discutimos e agimos sobre essa temática, ela não é cristalizada, ela é alterada por todos nós. Então, tudo que é historicamente construído pode ser também historicamente destruído. E isso é uma perspectiva revolucionária, porque nos coloca no lugar de entender que não existe uma racionalização naturalizada. Não existe um ser mulher, um ser negro, um ser quilombola, um ser indígena essencial na perspectiva da humanidade. Ela se torna humana, a pessoa se torna humana. E, nessas relações sociais, nós somos cunhados, a partir das práticas e das estruturas, o nosso lugar de ser no mundo. Então, desensencializar essa nossa compreensão sobre a realidade é, de fato, uma construção histórica. e da mesma maneira que ela é construída coletivamente, essa história, historicamente ela pode ser destruída. E isso nos faz também entender que nós podemos aparecer e encontrar novas formas de socialização, com novas bases materiais, com novas bases culturais e com novas ideias. E, como bem nos apresenta Marx, não existe uma essência humana, não existe uma essência consumista, não existe uma essência competidora, não existe uma essência egoísta por natureza. Tem, mas existe por natureza a nossa obrigação de fazer a leitura crítica dessa realidade que sempre pode ser alterada. também me fica entendido, na fala da professora Isabel, que nós não temos a oportunidade de discutir, não é, com os nossos estudantes, a produção de uma educação antirracista, que ela não seja absolutamente antagônica ao projeto de sociedade que nós encontramos aqui. que ela não seja contraditória e excludente com algumas concepções que não seja antirracista, anti-cis-heteropatriarcal, que não seja anticolonial e que não seja antidesenvolvimentista, porque a gente parte de uma realidade como ela é, e ela é uma realidade, e a realidade é uma só. Não existe um sujeito em abstrato, mas o que existe é a mercantilização desses sujeitos de forma abstrata, nos colocando como números, nos colocando como sujeitos universais. E aí a gente pode perceber, sobretudo, que essas dimensões são concretas também na divisão social do trabalho. Então, muito obrigado, professora Isabel. Grato pela fala, grato pelas reflexões. E agora partimos para uma outra etapa, que eu vi as contribuições da professora Railda. E as contribuições da professora Railda serão mediadas pela professora, nossa literata Elisabeth Bastos. Professora Elisabeth, é com você. No retorno, a gente faz o bate-bola com as perguntas, com as manifestações do chat. Temos aqui a participação importante de Nayane, de Ana Cláudia Costa aqui no Teixeira, de Janaína Nascimento. O grupo de mediação está aqui se manifestando também no chat. Temos a presença de Daniela Gomes, de Edna Cirino, de Andréa Machado, de Ramiro e Silva, de professora Paula Soto e da Ana Maria Alves. Professora Elisabeth, é com você. Desculpa. Retomando, vou fazer a audiodescrição, gente. Peço desculpas que eu não fiz lá no início. Eu sou uma mulher negra, cabelos pretos, médios. Estou com batom escuro. Ao fundo, uma parede branca com uma faixa ao meio. Eu estou em casa, né? Estou participando hoje da live da minha residência. Estou com uns brincos vermelhos, um vestido branco afroletrado de mulheres negras que compõem a ciência vestida. E dando continuidade à nossa live, que eu aproveito para agradecer à professora Isabelle pelas contribuições nessa manhã. E, mais ainda, por todo o letramento que a professora Isabelle trouxe com as referências, né? Eliane Cavaleiro, Bell Hooks, referências que nós também trabalhamos e citamos aqui. No momento que nós temos Railda como colega, uma das coordenadoras da Seduc, que trabalha conosco e que temos também a professora Luciana Nascimento, que é também da UNEB, que são professoras negras da educação básica e com intercessão no ensino superior, que cotidianamente, com seu corpo, texto, nos promovem letramentos raciais e afroletramentos nos diálogos, nas amenidades, nos momentos formativos, e nos momentos também afetivos. E aí, é uma responsabilidade grande, mas também afetiva, falar de Railda. E mais uma live, né, Raí? Nós, no contexto da pandemia, é importante historicizar, trilhamos um percurso, eu, Railda, Aurelio Elza, de Amélia Rodrigues e Luciana Nascimento. Uma sequência de atividades e de lives que nós promovemos também com essa temática em diferentes espaços e contextos. Então, vou falar um pouco desse currículo da professora Railda Neves, que é Mestre em História da África, como Jean já falou, né, da diáspora e dos povos indígenas pela UFRB. É graduada em História, né, se não falar isso de Railda ou de qualquer profissional de História, né, afeta diretamente. É pela UEFES. É pós-graduada em Direito e Cidadania. Também em Especialização de Planejamento e Prática de Ensino Superior. Coordenadora Pedagógica do Colégio São Felipe. Coordenadora do Núcleo de Inclusão e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. E integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas NEAB UEFES. E, além disso, eu acrescento que Railda é uma professora negra, militante, antirracista para todos sempre, né, da nossa educação pública municipal, estadual e brasileira. E, com isso, diante de tantas falas, epígrafos e citações que Railda nos possibilita no cotidiano das nossas convivências, ela nos diz, eu separei duas aqui. Primeiro, Railda nos diz que não existe um dia único, né, para se tratar de uma educação antirracista ou de uma consciência negra. todos os dias são dias para se ajudar a mudar a história. E aí, aqui, eu cito Railda, mas lembro também de outras leituras que tenho, né, que traz o queixo e mamanda diz, como diz, o perigo de uma história única. Outra frase também que costumamos ouvir muito de Railda é resistência à fé e capacidade de criar e sonhar sonhamentos da pedagogia do cuidado. Railda, além de trazer essa discussão antirracista em combate ao racismo cotidiano que é estrutural, ela traz também a pedagogia do afeto como esse caminho. E com isso, Railda, é um prazer te apresentar, reapresentar e falar sobre você. E te passo a palavra para você fazer sua exposição em até 40 minutos, com o que você sempre faz, te move e que teu corpo se mobiliza na hora da sua exposição. Obrigada pelo aceite, apesar de tantas demandas do planejamento do primeiro encontro antirracista, e você dialogar aqui com o público dos anos finais e outras pessoas convidadas que aqui estão. Ok, professora Beth, muito obrigada. Então, saudações ancestrais a todas as pessoas que estão a nos acompanhar neste momento. Vou fazer a minha audiodescrição. Olá, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo black e curtinho, estou usando um brinco branco, um colar branco, uma blusa verde, um óculos de armação cinza e estou com um batom rosa escuro. Nessa manhã, atrás de mim, tem um panfleto, uma parede com a logomarca da Secretaria de Educação, Caminhos da Educação, Prefeitura Municipal de Santa Ana, governo da gente. Enfim, eu queria só dizer que a fala da professora Isabelle foi uma fala fantástica e que já nos representa a priori e teve um momento que eu fiquei aqui rindo, sabe, rindo muito, sozinha e acabei levando o riso até Janaína, que está aqui nos bastidores nos ajudando. Por que eu ri? Por que Isabelle veio trazendo as referências bibliográficas que eu elenquei para dizer para vocês? Mas tudo bem. Isso é bom. Eu achei muito engraçado que ele escolhe como a gente se encontra no trajeto apesar da distância. é por isso que é importante a gente começar dizendo, ou melhor, continuar a nossa participação aqui dizendo o seguinte, o que nos une tem que ser muito mais forte do que o que nos separa e o que nos une é algo muito forte porque diz respeito a valorização e a sustentação da vida. Isso é o que tem que nos une. Infelizmente, as nuances desses tempos difíceis em particular são fortalecidas pelo que a Chile Mbembe chamou de política da inimizade. e isso impede as pessoas de tornar possível essa união, apesar das pequenas divergências, apesar da distância. O que nos une tem que ser mais forte, porque o que nos une é o valor e a sustentação da vida. Por isso as nossas referências bibliográficas se encontram, ainda que a gente não tenha dialogado. Por isso a gente diz sim para estar aqui, ainda que o nosso tempo esteja escasso. Por isso a gente acha importante acolher os professores que chegam até a rede, não é? Através do Reda, com discussões dessa natureza. Por isso a gente entende que quebrar silêncio é fundamental e estar aqui representa essa queda de silêncio, representa a materialização do que de fato nos une ou deve nos unir. Precisamos rechaçar a chamada política da inimizade. tem um livro, olha gente, eu não preparei os slides, eu fui para falar, tinha esses livros para apresentar as cartas, nem vou precisar, mas enfim, vou citar e falar sobre essa queda de silêncio dentro da nossa perspectiva enquanto docentes na escola básica, fortalecendo o que a professora Isabel disse muito bem, não é? Mas quero lembrar um livro super importante a todos os professores e professoras, as pessoas que nos acompanham nesse momento, que tem como título Na Lei e na Raça. É um livro de Carlos Alberto Medeiros, em que ele discute a perspectiva da legislação especialmente antirracista entre Brasil e Estados Unidos. Nesse livro, Carlos Alberto Medeiros utiliza Cabenguele Monanga numa citação que ele faz no livro que ele trabalha sobre as identidades. e ele diz o seguinte, a branquitude roubou de nós a expressão a união faz a força e isso nos enfadiza. O que nos fez chegar até aqui, não obstante a dureza do translado nos navios negreiros, foi o fato de que nós nos unimos e resistimos, sobretudo quando chegamos nesse chão. A união configurou e deu toque da nossa existência. Muitos dos nossos ancestrais abriram mão da sua própria liberdade para permitir ao outro, em alguma situação de vulnerabilidade maior, a estar livres antes deles. Isto é prova de amor, de afeto, de valorização da vida, de reconhecimento da necessidade, do fortalecimento uns dos outros. Então, quando Monanga traz essa questão de que a branquitude roubou de nós, nos estimula a pensar, como assim? O que nos fez chegar até aqui foi a união e a força? Muitos dos nossos abriram mão de comprar a sua própria liberdade e compraram a liberdade de outros em situação de vulnerabilidade. Muitos dos nossos fizeram acolhidas aos que estavam em fuga, em busca de uma liberdade nos chamados de lombos. Por que isso se perdeu? Precisamos levantar esse questionamento entre nós, educadores, educadoras, professores e professores. E como um risco de a elite roubou de nós nisso? Isso fica muito óbvio, porque na hora que eles querem se unem, se reúnem para fazer valer os seus interesses, os seus planos de permanência nos espaços de poder e de saber. E se une de forma majestosa, impecável. Talvez eu até ponha esse impecável entre asas. Mas os seus projetos e os seus planos são consolidados por isso. Diante de nós, muitas vezes até brigam, né? Trocam partes terríveis, mas logo ali na esquina sentam-se, tomam água gelada, um champanhe francês ou coisa parecida e celebram o teatro feito diante daqueles que não percebem a situação que estão sendo submetidos. E aqui a gente não está trazendo nenhuma cor partidária, a gente está trazendo posição de classe. Porque segundo Conceição Evaristo e tantos outros e outras pesquisadoras, não dá para se falar sobre a questão racial sem falar de gênero e de classe. Então, gênero, raça e classe são pessoas que caminham juntos. Então, qual é o nosso projeto enquanto negros e negras docentes, da rede pública ou privada, não interessa para recuperar esse poder da União que Cabelê Limonanga fala lá e que Carlos Alberto Medeiros cita no livro Na Lei na Água? O que haveremos de fazer? Penso que estar nesses diálogos formativos é uma das possibilidades de despertar para o fortalecimento da nossa ancestralidade, dos nossos valores, não é? Do protagonismo positivo dos nossos corpos. Nós haveremos de fazer isso, não vamos poder esperar por ninguém. Então, quando eu disse, como eu dizia quando entrei pela primeira vez aqui na tela, nós precisamos, segundo um provérbio africano, de uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, nós, professores e professoras, estamos de imediato e de uma só vez diante de, no mínimo, 20 sujeitos, 20 estudantes, não necessariamente alunos, como despertou muito bem a professora Isabela, mas 20 estudantes, 20 sujeitos, no mínimo, que trazem histórias incríveis, que precisam ter sua subjetividade percebida, reconhecida e valorizada. Na escola, precisamos reconhecer que essa nossa atuação docente pode transformar a vida de muitos ao mesmo tempo e na mesma hora. O médico costuma dizer que o médico pode matar um por vez, e nós podemos matar ou salvar vários de uma vez só. Então, que essa aldeia inteira que educa uma criança esteja representada nesses corpos de docentes que entram na rede, que estão em uma rede ou em qualquer outra forma de acesso ao espaço público de docência, mas que nós sejamos essa aldeia que vai educar essas crianças, que vai transformar vidas através da valorização dessas crianças. Então, quando a gente fala da quebra de silêncio, da importância da quebra de silêncios na educação, a gente trouxe, aí a professora Elizabeth trouxe uma epígrafe de Munangal, a gente que me conhece sabe que eu falo sempre dele. Sou apaixonada pela perspectiva de pesquisa e de história que ele traz acerca dos povos africanos, dos povos da diastra, acerca da questão negra. Eu sou uma fã incondicional desse pesquisador. Então, Bete traz na epígrafe inicial uma questão importante sobre a questão da memória. A memória interessa a outras etnias, especialmente as brancas. Não é fazer a memória apenas do povo negro para o povo negro. É pensar na educação para as relações étnico-raciais como algo que é para todos. Educação para as relações étnico-raciais não é coisa de preto. A distinção racial não é coisa de negro. É coisa de todos. Porque o racismo não é invenção minha. O meu corpo negado através de olhares ou de oportunidades não é uma invenção minha. Ao contrário. Logo, é preciso que os sujeitos, todos no conjunto, na coletividade, sejam alcançados pela discussão étnico-racial. Então, a própria legislação, a própria Lei 10.639 e depois ampliada para 11.645, ela diz que a educação para as relações étnico-raciais está tudo no plural, portanto, não é coisa de preto. Entretanto, se houve no chão da escola, inclusive através de colegas, se dizerem que vem conversa de preto. Não é conversa de preto. É conversa sobre negros para todos. É isso que a gente precisa estar, como se diz, antenado, despertado. E aí a gente vai se fortalecendo. Por quê? Na medida em que todos os sujeitos estão reconhecendo que deveremos ser vistos como pessoas e não como preto ou preta apenas, estaremos desconstruindo a coisificação que foi colocada sobre os nossos corpos. nossos corpos foram tidos como corpos da produção econômica para a elite branca europeia. Só que esse processo de coisificação foi carregado ao longo da história, apesar da abolição, que infelizmente não trouxe para nós a abolição. Então, assim, ter quebrado as corpos sem ter possibilitado as condições de direito, de fato, enquanto cidadão dentro da sociedade, representou uma das grandes falhas da abolição da escravatura. Então, como diz o nosso cantor, no dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha comida nem casa nem para onde ir. Muitos dos nossos continuam sem ter para onde ir. Muitos dos nossos, estão nas nossas escolas sem ter tido acesso a uma alimentação em casa. Está aí, inclusive, a importância de estarem com esse cuidado sobre a alimentação da escola. Então, assim, esses corpos negados desde lá continuam precisando ser vistos. Só que seremos nós que haveremos de despertar os olhares, que haveremos de quebrar os silêncios, como traz a proposta desse encontro formativo de hoje. Por quê? Porque somos nós os sujeitos que sofrem a dor da anulação, a dor do cancelamento. E Hannah Arendt dizia o seguinte, não é possível se falar sobre a dor quando se tem uma história para contar sobre ela. E nós temos. Temos uma história para contar sobre ela e queremos novas histórias depois dela. Então, não é que a gente pare na dor, não é que nós sejamos vitimistas, como querem alguns sujeitos dentro da sociedade que, como fala racista, dizem que a discussão étnico-racial é discussão de pessoas vitimistas. Não se trata disso. Precisamos recuperar o que foi feito para modificar, para melhorar, tá? Fazer memória às ingerências praticadas pela história sobre os corpos negros é dizer, sabe por que eu estou te lembrando? Para que nunca mais aconteça. É por isso que a ONU traz uma série de datas sobre o dia da memória, do tráfico, a questão do massacre de Chaperville, que é o 21 de março e outros. É importante fazer memória para que uma coisa não volte a acontecer. Ah, porque no Brasil não teve ditadura. Como não teve ditadura e de uma história mentiu? 20 anos de intenções. Então, a gente precisa fazer memória do que ocorreu para que não volte a acontecer. Por isso é importante falar sobre a dor, sobre o sofrimento e dizer também do nosso empoderamento, da nossa altivez, não obstante a tudo que quer nos negar. Então, assim, dizer que isso é vitimismo é manifestar a essência brutal do racismo estrutural. E a gente precisa ter essa consciência, não é? Então, assim, quebrar silêncios é estar na escola e empoderar e dizer você vai ser o que você quiser, é construir o sonho, a esperança e a vida naqueles que estão sem o direito de ser e estar no mundo como cidadão de direitos de fato, não é? Então, a gente precisa fazer esse chamado e estimular esses sonhos a partir de situações que são reais, não é? Quem é a professora tal? Quem é o médico tal? Quem são as pessoas empoderadas da nossa sociedade? E destaca. E depois a gente diz, mas por que será que nos espaços de saber e de poder a maioria do povo negro está ausente? Levar esses questionamentos para os nossos estudantes. e haverá até colegas que poderão dizer, como já disseram, a maioria dos que estão lá são pessoas brancas e os negros não estão, porque não estudaram. Muitos também, às vezes, têm até uma preguicinha. Então, você vem trazendo justificativas que são abomináveis, ridículas. É preciso entender que quando alguém diz, não estão lá porque são preguiçosos, porque não quiserem, porque tem gente que se basta com pouco. Dizer, por exemplo, que a população nos cárceles é de maioria negra. Por que a maioria da população é negra? Realmente é negra. Então, se a população, em sua maioria, é constituída por negros, por que os negros não estão também, em maioria, nos lugares de saber e de poder? Então, quando você leva esses questionamentos, você estimula a quem trouxe essas falas distorcidas a refazer o seu pensamento e isso é uma forma de quebrar silêncio. Porque o sujeito está achando que está com razão ao dizer que a maioria da população é negra e, por isso, a maioria está no presídio. Sim, então, por que a maioria não está nos lugares de saber e de poder? Uma das questões da lei de 1639, que a professora Elisabeth trouxe ali, que está chegando na sua segunda década e a gente ainda tem dificuldade para efetivá-la de fato, uma das questões que essa lei traz é a possibilidade de empoderar sujeitos e de fazê-los ter acesso a lugares historicamente reservados para uma minoria. E isso incomoda. E isso, de forma até sutil, faz com que a lei não seja efetivada na escola, porque é preciso garantir os lugares de saber e de poder para uma minoria. com isso as discussões sobre a cota. Então, eu estou lá no ensino fundamental e eu preciso trabalhar isso com os meus estudantes para que eles cheguem lá entendendo que as cotas não são esmolas, que é reparação histórica. Eu preciso ter essa discussão desde cá, na escola básica. Então, as ausências são ausências determinadas historicamente, mas a gente precisa entender e resgatar a ideia de que os nossos corpos agentes, como diz Moleque Assanti, um escritor estadunidense, ele diz que nossos corpos agentes são agentes de resistência e são agentes que protagonizam histórias para além do que não nos permitiram dizer. Então, dizer isso é estabelecer no chão da escola, principalmente para vocês, fiquem atentos, que estão chegando, estão vivendo a mesma experiência, a primeira experiência docente, às vezes, dizer essas coisas é trazer também para o chão da escola a possibilidade do conflito, certo? E aí você vai entender que aquele homem cordial lá da democracia racial, Gilberto Freire, aquela cordialidade, aquela tranquilidade, aquela democracia racial, ela não é real, porque apenas a abordagem sobre a questão racial na sala de aula já traz uma série de conflitos, né? Preciso compreender o conteúdo. Ah, por que a zoada? Por que isso não é aula? Uma série de situações que, entre aspas, desempoderam a nossa discussão. Eis aí o nosso papel enquanto corpos agentes de resistência, sujeitos altivos, que precisa trazer para o chão da escola uma reconfiguração das nossas práticas na sala de aula. precisamos inventar novas metodologias para trazer as abordagens que o currículo negou durante muito tempo. Mas, olha, quem está dizendo isso? Que a gente precisa reinventar e inventar novas metodologias, valorizar, inclusive, aspectos dos nossos ancestrais, a roda de conversa, o chá e etc. Reinventar e ressignificar os nossos metodologias não é uma versão da minha cabeça. Eu invento algumas coisinhas, tá? Mas é uma orientação de quase todos os pesquisadores. Nilma Lino Gomes fala disso. Capenguele Monanga fala disso. Conceição Evaristo fala disso. O olhar. Meu Deus! O que o olhar pode fazer? Um olhar atento. Olhar atentamente para eles. Às vezes, nossos estudantes são corpos largados em alguma cadeira da escola. Por quê? Porque a gente não consegue olhar. Nós não conseguimos enxergar. E nós precisamos enxergá-los como sujeitos que são que podem e que a partir, inclusive, das nossas contribuições haverão de mudar essa história. É esse olhar que vai fazer com que esse estudante, com que esse menino, essa menina, moça, mulher, homem, rapaz, com que essas pessoas também reeduque o seu olhar, veja a beleza, veja a capacidade nos outros corpos. E aí a gente vai se livrando dos pensamentos mesquinhos que a colonialidade colocou em nós e que a gente não se dá conta. Que a negação dos outros corpos que protagonizam histórias positivas. E, às vezes, nós mesmos nos damos para negar essas situações. Não é culpa nossa. Agora, esses momentos formativos e dialógicos nos ajudam a pensar nisso. O racista não é o colonizador branco do século XVI. É muita gente. É o branco, é o negro que abraçou o projeto racista. Agora, nós, enquanto educadores, temos que andar na contramão da história. Temos que fazer a contra-hegemonia, está certo? E aí a gente tem que reinventar mesmo. No livro, por que a gente, às vezes, queda diante de uma situação racista e não consegue fazer uma abordagem pedagógica, antirracista, daquilo ou daquele fato ou daqueles fatos que foram nos apresentados involuntariamente? Por que a gente não consegue? Porque a gente não quer. E, às vezes, ainda tem gente que diz assim, eu não quero guerra com ninguém. E cala a boca e silencia. Nós estamos convidando a todos, a todas e todos a quebrar silêncios. A grande questão, o grande desafio é como quebrar silêncios. Porque, às vezes, a gente não sabe. E não sou eu que estou dizendo que, às vezes, a gente não sabe. Pega lá o livro que eu acho que todo... Eu digo isso 500 vezes. Todo professor tem que ler. Superando o racismo na escola. Cabenguelemonanga. E ele vai dizer, a maioria dos educadores brasileiros praticam a chamada política de avestruz. O que significa isso? Não sabe lidar com o fato e aí faz de conta que não viu, que não entendeu, ou acha que um pedido de desculpa para o coleguinha basta. Não faça isso porque papai do céu não gosta. Isso é feio. Não é um expediente pedagógico. Você acaba escamoteando a possibilidade de educar não apenas aos dois sujeitos ou aquele sujeito que protagonizou a cena racista dentro da sala de aula na escola, mas você acaba rechaçando a possibilidade de todo o grupo, que é no mínimo 20, aprender. E essa é a parte disso. Quando o Monanga diz que a gente pratica política de avestruz, o próprio Monanga vai dizer é que os currículos que nos formaram não nos prepararam para este expediente. Portanto, é uma decisão nossa para sermos corpos agentes de resistência nos preparando para não abrir mão dos expedientes pedagógicos contra o racismo. Tá? Então, o seu cabelo duro, o seu cabelo feio tem que ser descontruído. Por que duro? Meu cabelo é triste. Meu cabelo é diferente. Somos todos diferentes. E a única coisa que nos iguala, como diz o nosso querido escritor português, autor da Ecologia dos Saberes, Boa Aventura de Souza Santos, ele diz, a única coisa que nos iguala é o fato de que somos todos diferentes. Então, o cabelo não pode ser estigmatizado. Pejorado, desqualificado. A minha pele não pode ser desqualificada, pejorada porque tem um pouco mais de melanina acentuada. A gente precisa reconhecer a importância dessa discussão. E uma série de expedientes pode nos dar isso, inclusive a música. A minha pele de eba nua, a minha alma nua. E aí ela diz, o meu corpo é só linguagem, a leitura é toda sua. As leituras que tem sobre os nossos corpos são as piores possíveis porque foi a que a história oportunizou. Nós precisamos dar a todos a oportunidade de outras leituras, de leituras positivas. A professora Sueli Carneiro, em sua tese de doutorado, ela trabalha a construção do não ser. Então, nós não somos capazes de amar, nós não somos capazes de fazer, nós não somos capazes de ser. Foi o que foi construído sobre nossos corpos. E a própria Sueli Carneiro, tomando emprestado de Boa Aventura de Souza Santos, vem dizer que isso é epistemicídio, é o assassinato da cultura do outro, da vida do outro, da beleza do outro, porque só vale o meu, a monorreferência europeia e branca. E a gente precisa estar atento a isso. Então, quando Sueli fala da construção do não ser, eu, professora Railda, você que está chegando na rede e todos os outros que estão conosco, precisamos construir o ser, recuperar nas pessoas a crença na nossa capacidade. Precisamos aproveitar o que a grande mídia faz, que é pegar os casos mais atrozes de racismo e publicizar por uns dias, três dias depois, todo mundo esqueceu. Isso é lamentável. Mas eu vou pegar a grande mídia e vou trazer para a minha sala de aula. Como? Muito bem. Ela publiciza um ou dois dias, depois disso acabou tudo e entra no silêncio. Pois eu vou quebrar esse silêncio, eu vou trazer esse fato para a minha sala, eu vou fazer um cartaz, um mural, vou colocar o fato ali no centro e cada aluno vai fazer o riscódromo da sua impressão sobre o fato. Salvador é a cidade mais negra fora da África. Tem uma briga aí entre Salvador e Rio de Janeiro, quem das duas é? Não sei exatamente dizer, quem é de Salvador e Rio de Janeiro, as duas mais negras fora da África. Entretanto, só em fevereiro deste ano nós vimos duas cenas de racismo terríveis. Acabou. Ninguém disse mais nada, mas na minha sala de aula eu preciso dizer o menino no Shopping Barra, em situação de arrombamento da loja, era negro e tinha uma camisa de lista, duas perspectivas, em situação de assalto, a camisa de lista que podia estar se reportando ao presídio, que é o lugar do preso. A gente precisa discutir, problematizar, levantar questões. Por que tinha que ser um corpo negro em situação de arrombamento desta loja, no Shopping Barra, em Salvador? Por que ele estava vestido com essa? Por que esse rapaz não entra na loja empoderado como quem vai comprar? Então, a mídia se calou, mas eu preciso continuar trazendo isso. E aí, ao lado dele, esse rapaz que foi colocado de forma artística e negativa como um assaltante, precisa receber as contraposições e aí eu vou trazendo meus ex-alunos, meu vizinho que é negro, que é negra, que é médico, que é engenheiro, sabe? O que é um pai de família fina, um pai de família operado, trabalhador maravilhoso, afetivo. Eu vou trazendo outras. A mãe do meu aluno, aquela mulher que batalha e que vende na feira, uma pessoa dessa pode ser hostilizada? Isso é vitimismo? Então, esses questionamentos na nossa sala vai oportunizar a leitura, a escrita e a interpretação. Nós temos na rede municipal de ensino uma campanha de leitura em andamento, leituras plurais, escritas em movimentos, leitores em construção. precisamos potencializar isso, não é? No sentido de que o que eu vi, eu vou estar fazendo registros, eu vou estar interpretando, discutindo na roda de conversa e, no final, eu terei lá um livrinho na minha sala de aula a partir dessa temática. quebrei silêncios, produzi escrita, produzi leituras, potencializei a campanha de leitura que, aliás, nunca na história foi tão importante ler quanto agora, depois de dois anos de distanciamento social, cujas mazelas nós haveremos de sentir, infelizmente, durante algum tempo ainda. Então, estimular a leitura e estimular a leitura a partir de coisas que nos representam. Não é apenas ler, mas ler a partir de uma vida que é real, que está em mim, que está na minha vida, sabe? Então, é dizer que aquele rapaz lá no Shopping Barra é resultado da coisificação e da construção do ser que a história colocou sobre nossos corpos. mas aí a gente traz outras referências, a gente traz nossa querida autora do Diário de Despejo. Eu falei de Conceição Evaristo, mas a gente precisa trazer o quarto de despejo. E por quê? Carolina Maria de Jesus é importante porque alguém que viveu situações de exclusão extrema, mas foi alguém que resistiu a partir da leitura e da escrita e que sobreviveu e que mudou história e que encanta o mundo a partir de suas narrativas. Quantas Carolinas existem por aí esperando ser vista por olhares ressignificados, sensíveis, pedagógicos. ao lado daquele menino a gente está trazendo situações de empoderamento. Rio de Janeiro, as duas da disputa, Rio de São Paulo, Rio de Janeiro, né? assassinou o rapaz africano que vai cobrar o seu dinheiro. Quer dizer, qual é o valor que a gente está dando aos sujeitos que trabalham, independente da sua cor, mas especialmente a partir da sua cor. Como que você pega o trabalho e não paga? O comportamento ou mesmo da época da escravidão em que você colocava no tronco batia até matar? O que foi o que aconteceu naquele quiosque no Rio de Janeiro? Então, a gente está fazendo esses links. Não é a coisificação que vai prevalecer, mas a tentativa de coisificação que nós resistimos. Então, quando a gente chega... Eu estou trazendo fatos do cotidiano para dizer que a leitura e a escrita precisam partir de fatos reais que nos representam, que fazem um sentido enorme para a gente, então, abstrair para outros horizontes, para outras realidades, enfim. Mas, assim, a gente sabe a dor que causa a... Eu tenho quanto tempo, Adriana? A gente sabe a dor que causa ver esculturas de escravizados, mas essa dor foi maior ainda no passado quando o nosso povo foi escravizado acorrentado. Enfim, como alguém se põe a repetir isso através da arte? Então, a gente não pode deixar passar porque a grande mídia fala dois dias, três dias, mas a escola precisa lembrar para não acontecer mais. E aí, eu trago, já encerrando, né? Eu pensei que eu tinha mais tempo, mas eu trago, já encerrando, eu falei de Carolina Maria de Jesus, eu falei de Conceição Evaristo, aquela questão do olhar, não é? Edilma Lino Gomes, eu falei de Cabenga e Lemunanga, eu falei de Molepia Santos, mas eu preciso falar de uma pessoa que eu aprendi a admirar demais. que é Maia Ângelo, eu sempre cito ela pela história de vida que ela teve, pela resistência, pelo corpo, agente de resistência que ela carregou enquanto por aqui esteve. Apesar de todas as itinerâncias negativas e dolorosas que viveu Maia Ângelo, encontrou na leitura, na escrita, uma forma de resistir e de estar no mundo com uma outra perspectiva. Passou por muita coisa e agora não dá tempo de falar disso aqui. Mas ela escreveu, o que eu trago para a gente aqui, que eu acho que também a gente precisa ler, é Eu Sei Por Que Os Pássaros Cantam Na Gaiola, meu Deus, só o título já é em si atraente. Mas eu quero dizer de uma poesia que eu peço aos professores e professoras e a todos que acessem aí no Tio Google e veja, o título é Ainda Assim Eu Me Levanto. Maia Ângelo, com esta poesia, ela traduz a vida dela, que na verdade é a minha vida, que na verdade é a vida de muitos de nós. Não me venha inventar coisas sobre mim, A minha altivez te incomoda? Não me venha me derrubar, porque ainda assim eu me levanto. E ela termina o poema que é grande, belíssimo, e ela termina o poema repetindo várias vezes Ainda assim eu me levanto, ainda assim eu me levanto, ainda assim eu me levanto. É isso que a gente quer. Quebrar silêncio significa oferecer ao nosso estudante a perspectiva do levantar-se, levantar-se a partir do conhecimento, valorização de novas epistemologias, empoderamento dos corpos negados. Quebrar silêncio é trazer o que não é dito na grande mídia e fazer a revolução na sala de aula. Em plena pandemia a gente teve aí a 40ª edição dos Cadernos Negros, que é um ato de resistência, não é? Belíssimo. Então assim, enfim, acho que... Eu achava que eu tinha mais tempo, mas acho que já dá por aqui, não é? Tudo bem. Gratidão a todos, a todas a ancestralidade que nos inspirou. Obrigada, Rai. Que bom que você trouxe aí Carolina Maria de Jesus nesse finalzinho. Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Pronto. E aí eu separei pra... Eu queria colocar essa professora Isabelle também em tela. Eu vou agradecer as duas e também vou fazer uma pergunta aqui pras duas, de forma breve, é uma única pergunta, eu acho que dá pra encerrar, já que nós falamos que a educação antirracista perpassa pela legislação. Mas eu gostaria de dedicar as duas em agradecimento, né? Por essa live tão formativa. Ficaríamos aqui mais tempo. Se fosse presencial, nós estaríamos num momento formativo maravilhoso, professora Isabelle, professora Railda. E aí eu vou ler aqui um poema de Cadernos Negros, 43, que fala justamente de gratidão. Gratidão. É um poema de Catita, né, dessa edição, que por sinal eu também faço parte, né, no contexto da pandemia. Carolina, será que você sabe que naqueles diários, lá no quarto de despejo, você estava escrevendo a minha história também? Carolina, será que você sabe que naqueles diários, lá no quarto de despejo, você estava escrevendo a minha história também? Então, acredito, gente, gratidão ao título do poema, que nós tivemos nessa manhã duas falas potentes que falam por nós, que falam por esse movimento negro antirracista, que fala por todos nós, negros, negras e não negros também, que militamos e que desejamos essa militância antirracista, contando outras histórias, não apenas uma história única, por essa educação transgressora, né, professora Isabelle, que nós precisamos, por esse combate a essa política da inimizade, né, Railda? Todas as falas que vocês trouxeram, tão rica para nós, eu falo desse lugar, o pessoal já me conhece, sempre nos afroletrando, ou promovendo esses letramentos raciais, que são, vamos dizer, pedagogicamente necessários, né, falando do ponto de vista da educação necessário, mas que também é para a vida, né, é para a vida. e considerando isso e que vocês trouxeram a Lei 10.639, a pergunta que eu gostaria de ouvir, né, a resposta de cada uma de vocês é, o que podemos comemorar com essa segunda década que se aproxima da Lei 10.639? O que é que podemos comemorar? Eu queria ouvir vocês, ou não podemos comemorar? Eu sei que há muito o que fazer, mas o que é que podemos comemorar, celebrar? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso aí. Primeiro, foi um prazer te ouvir. Eu acho que é um contínuo, né, e a gente... Eu tenho falado como essa coisa da territorialidade é importante, inclusive, a partir desses encontros, né, a gente vê onde nós estamos e não só nesses lugares estratégicos, mas com essa compreensão e lucidez realmente irreversíveis e necessárias para a gente construir outros espaços. Todos eles onde nós estamos, né? Então, fico feliz de lhe conhecer. Gostei muito de te ouvir. Eu acho, Elisabeth e colegas e professoras que estão aí, professores, a gente tem muito o que comemorar. Eu ontem estava no IF Baiano falando sobre as cotas, os dez anos de cotas e a gente pensando um pouco de análises e as revisões que acontecerão, né, que sempre acontecem depois de todos os dez anos de implementação. E eu dizia o que eu acho que vale para 10.639. Os marcos legais, eles seguem o fluxo dos nossos movimentos políticos, né? Assim, eles não são benesses, eles são fruto dos processos organizativos nossos mesmo, professoras, professores, no caso dessas duas leis. E eu acho que, assim, elas povoam... A primeira coisa que eu acho que a gente tem como maior moral é que elas obrigaram a povoar, no caso das cotas, eu dizia, né? No início dos anos 2000, eram 3% de, em alguns cursos chamados de privilégio, de pessoas negras, em cursos de medicina e etc. E hoje a gente vê universidades negras, né, do ponto de vista quantitativo, nesses espaços de privilégio. E em relação à lei 10.639, eu acho que ela incidiu direto, a gente tem que comemorar, porque ela incidiu em alguns desafios que a escola básica e a universidade também tinha, que eram, assim, meio etéreos. A gente ficava falando, falando e não ia no cerne da questão que são curriculares, né? Que é a evasão e a repetência. A história e a inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana colaborou com a permanência dos estudantes na escola, porque ela reavivou o currículo. Então, eu acho que ela, e essa é uma primeira coisa, eu acho que a gente tem que comemorar, porque a gente deu start em processos de formação de professores que foram menos imbecilizantes. A gente tem uma trajetória de formação de professores que eram sobre temas, durante muitos anos, que nos culpabilizavam, né? Nos colocavam como responsáveis, inclusive por essas duas dimensões que eu mencionei, a evasão e a respetência, já que elas... A gente não perguntava por que os meninos evadiam e repetiam, e eles evadiam e repetiam, porque eles não se viam nesses currículos, e a gente não é obrigada a nada, né? E apesar da escola ser o espaço que a gente... As crianças querem estar na escola, as famílias querem que as crianças estejam na escola, nós queremos que elas estejam. Então, eu acho que essas duas coisas são importantes. O povoamento, né? Essa movimentação através da história e cultura afro-brasileira e africana fez os currículos serem mais significativos para as pessoas. Uma outra coisa que, quando você falou, me veio também, é que a gente abriu brechas para tratar uma perspectiva de direitos humanos mais justa, né? E aí, mas também... Porque raça apenas é a minha postura, é a minha posição política, né? Ela precisa ter essa movimentação interseccional, que vai gerar também uma abordagem curricular mais... uma abordagem coerente, porque ficam todas as pessoas sendo... Serem citadas, né? Sem suas autorias. Então, assim, a gente pôde... Eu acho que a 10.639 foi uma chave de conhecimento, eu diria assim, para a gente tratar também as questões de gênero, né? Como era um movimento, é derivado do movimento político, né? E os movimentos sociais, eles se entrelaçam, as discussões de gênero, as discussões sobre as identidades sexuais, a gente hoje tem, digamos assim, espaços interseccionais desse debate, e isso fez muito bem a escola. Agora, tem um lugar de coisa para... As interrupções, né? Via os golpes políticos, impediram de processos que eram importantes em relação à continuidade da formação. Eu acho que, no final, a gente não teve uma culminância que a gente poderia ter por tudo que nós, educadoras e educadores negros, fizemos, porque a gente deslanchou o número de formações de professores voltados para isso, o que a gente conseguiu construir, intervir, questionar, acho que gerou também uma coisa proativa em relação às análises de material didático, o que vinha, né? Eu acho que a gente se empoderou demais, então acho que isso a gente só tem a comemorar. Foi o que me veio, assim, inicialmente, e acho essa pergunta muito importante, Beth, porque é o que eu falei lá no IFE, né? O momento da revisão é o momento também dos novos golpes, as pessoas ficam questionando como se não deu certo, né? A Lei de Cotas, a 10.639... E, assim, as mudanças, elas estão aí, então, assim, não cabe questionamento sobre isso. A Lei de Cotas, agora, vamos diluir, não precisa ser mais... ter a dimensão racial. As cotas sociais, elas não dão conta porque os problemas, eles perpassam, estão atravessados e correm aí por dentro de tudo isso que a gente conversou aqui sobre o que o racismo faz, né? Muito bom, professora. Eu pensei em outras coisas aí, mas nem vou me adiantar porque o tempo, né, da gente estar se esgotando. Vamos conversar mais em outros momentos, em outros espaços, mas eu queria só registrar a pedir um rai, que eu acho que a professora Isabelle conhece a professora Nazaré. Meu, gente, minha comadre. Foi minha prova, foi minha banca de mestrado. Um beijo lá. Ela é minha comadre. Ela tá aí? Ah, que alegria. Eu mandei um vídeo pra ela sobre sua fala e perguntei, conhece? Porque você falou muito do CEAFRO. Eu fiz mestrado lá com as críticas. Minha parceira. Isso. E aí, quando ela não me respondeu ainda. Depois ela vai resenhar. Fale de mim pra ela que eu mandei um beijo. Vou falar já já. Railda, você. Pois é. Esses encontros afetivos, ainda que no ambiente virtual, são importantíssimos também empoderam nossos corpos. Porque, como diz Bell Hooker, a nós foi negada a condição do afeto. Até porque arrancaram de nós a força dos nossos filhos, maridos, irmãos. Isso trouxe consequências desastrosas para os nossos relacionamentos, para a nossa afetividade. Não da nossa parte, mas porque o outro não reconhece em nós a capacidade do afeto cura, que levanta, que sustenta. e aí escamoteia essas manifestações afetivas, conforme a leitura que o colonizador tinha sobre nossos corpos, que eram utilizados para satisfazer os seus prazeres. Os corpos da libertinagem. Então, essa distorção histórica, epistemológica sobre os afetos no corpo negro ou nos corpos negros trazem prejuízos enormes. Mas a gente também está podendo falar disso justamente por conta da Lei 10.639. Então, como diz a professora Isabelle, a gente tem muito que comemorar. Sim, não é? A gente precisa celebrar a oportunidade de ter quebrado os silêncios sobre a história da África e a história da diáspora africana. Então, a gente tem a oportunidade de dizer, de refazer e de projetar uma outra história a partir da Lei 10.639. Vamos celebrar. Agora, vamos reconhecer que aqueles que estão podendo dizer que valeu a pena, que a gente deve celebrar, esses pagaram e pagam um preço enorme porque tentam efetivar essa legislação. Então, assim, a gente precisa entender que os que há efetiva pagam um preço de alguma forma, mas a gente está aqui para pagar esse preço porque teve muita gente que pagou por nós para que chegássemos aqui hoje nesse ambiente com títulos usufruindo de outras realidades. Então, a gente precisa pagar mesmo por esse preço hoje, não é? Até que seja necessário. Estamos dispostos a fazer isso. Agora, temos muito que melhorar. Então, nas revisões, a gente precisa estar trazendo isso, não é? Quais são os expedientes que recaem sobre os sujeitos que descumprem legislações? E por que essa perspectiva não se dá na mesma medida com a questão racial, com a Lei 10.639, com a Lei 11.645, que você vê o que acontece com os indígenas, com as outras todas minorias, epistemologicamente um equívoco aí, não é? Não somos minorias, não somos maioria, agora somos minorias nos espaços de saber e poder. Mas, enfim, a lei nos oportuniza a estar aqui dizendo vamos quebrar as lentes, sabe? Vamos dizer que nós somos desconstruídos na condição de ser, porque desde o início até nosso nome foi trocado, né? Viva o Baobá, que permitiu a memória. Então, assim, a gente precisa celebrar sim, mas a gente também precisa considerar algumas questões importantes que precisam ser revistas e que precisam ser pontuadas e que precisam ser melhoradas, né? Isso, Beth. Pronto, obrigada, Rai. Eu coloquei no início do slide da legislação e inserir a Lei 11.645. Vocês têm algo a considerar também nessa mesma linha aí da pergunta? Se alguém quiser falar sobre. Se não, a gente marca outra live. Na verdade, eu trago a 11 mil, a extensão... Talvez alguém diga assim, meu Deus, como ela é melosa, romântica, mas não é um romantismo inocente, ingênuo. Para mim, a 11 mil é a extensão do afeto presente na 10 mil. Vamos incluir outros sujeitos? Vamos dizer de outras histórias negadas? Vamos recuperar outros sentidos? E, para utilizar uma expressão de Ayrton Krenak, vamos suspender o céu, sabe? Então, assim, vamos trazer alegria para outros que estão silenciados, negados, escamoteados. Para mim, a 11 mil é a extensão, o aprofundamento, a melhoria do que está no texto da 10 mil. Eu falo, politicamente, da 10 mil pelo lugar em que ela desponta empoderada. Então, eu falo sempre da 10 mil. Mas eu também não posso reconhecer que ela se amplia para acolher outros sujeitos através da 11.645,08. Essa sua leitura sobre a 11 mil é muito interessante. Porque a gente, eu, Nazaré e outras colegas, a gente, na época, a gente tinha feito, parecia, em relação a 10 mil antes, uma consulta que houve. E, em relação a 11 mil, a gente ficou meio desconfiada com ela, porque, na verdade, em algum momento, parecia que ela vinha numa esteira desse, diluir, digamos assim, né? Os feitos da 10 mil naquele momento. Mas, e também considerando toda a luta política das populações indígenas, né? Que, digamos assim, estão aí postas, ensino bilingue, magistério indígena, a nossa própria universidade, ela tem, eu digo, a NEB, né? E as outras estaduais também. Algumas outras estaduais demonstram isso. Mas, eu acho que essa, essa lei, depois da gente maturar um pouco, a gente pode ver também que ela é uma experiência de ver, talvez, o que, onde houve essa mistura, né? Do ponto de vista do que Krenak também fala de episteme, episteme próximo. Porque o que se chamou de miscigenação, a gente sabe que foi violação de direitos, violência sexual, estupro de mulheres negras e indígenas, e até por conta desses distanciamentos epistêmicos mesmo. Mas o que não acontece com as populações indígenas e populações negras, né? Então, eu acho que a gente realmente, como você falou, é um entrelaçar a possibilidade de enlace entre nós sem substituição das lutas políticas que as populações indígenas fazem por sua própria conta, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Obrigada, professoras, pelas contribuições. Marcaremos outro momento para continuar, que eu me interessei aí por esse debate em relação a 11 mil. Eu passo a palavra agora para a Jean, deixo aqui meu abraço e minha gratidão para as duas e para a Jean, com quem nós dividimos aqui a mediação. Jean vai fazer o encerramento. Valeu, minha literata, minha querida Beth, que acabou de lançar um livro aí, Outubros, parabéns pela produção, um livro de poesias. Uma poetisa de mão cheia, viu, Belle? Isabelle. Que bom! A Edra já conhece de velhas caminhadas. Inclusive, tem até uma poesia dela nesse livro. Bem, agradecer a palavra, né? E agradecer de forma profunda ao Departamento de Educação da UNEB de Serrinha, que cede à professora Isabelle para vir neste momento participar de uma atividade da nossa rede. agradecer profundamente a Railda e toda a ancestralidade que ela carrega na potência de fala e no embelezamento que traz das temáticas que são duras à nossa sociedade. Quero destacar que Angela Davis e Frantz Fanon traz duas importantes reflexões. Uma delas é que Frantz Fanon afirma que o que importa não é conhecer o mundo, mas mudá-lo. E Angela Davis diz você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Essa manhã de hoje ficou claro para a gente que o conhecimento trabalhado na educação escolar, na educação escolar antirracista, tem o objetivo de ampliar a visão de mundo dos nossos alunos, dos nossos professores e professoras. Não tem apenas o objetivo de atender as necessidades do cotidiano, do imediato das pessoas, mas tem um objetivo maior que é ampliar a transformação de uma visão de mundo no sentido do que trata Gramsci, no sentido do senso comum. É sair do senso comum em busca à consciência filosófica. E esse movimento de superação do senso comum é que nos coloca na educação plenos de consciência e de ação. Porque a educação se faz no fronte de batalha. Uma educação política que tenha sentido e que esteja junto com os nossos estudantes, nossos colegas, professores e professoras, que amplie o aspecto dessa política educacional a partir das pessoas que compõem a Secretaria de Educação. e aqui eu gostaria de destacar também o agradecimento à nossa secretária, a Nassi Paim, na esteira, agradecer à nossa diretoria, à nossa querida professora Marta Lima, à UNUTEC, por todo o apoio que nos deu aí neste momento de transmissão, às palestrantes e aos nossos professores e professoras, que vão assistir também em outros momentos, já que essa projeção está aí gravada na rede. Muito obrigado, sigamos em paz, na luta sempre, e vamos trabalhar para mudar o nosso contexto nos próximos dias de eleição. Um grande abraço, até a próxima. É isso. Eu acho que a gente abre caminhos aqui de encontro entre redes de enfrentamento ao racismo. Eu tenho confiança nisso, tenho respeito por isso, e acho que sem isso a gente não está fazendo educação. Então, encontro aqui parceiras novas, antigas ao mesmo tempo, e que remonta a essa ideia que o Sankofa nos reúne, de passado, nesse presente para um futuro que é o próximo minuto melhor. Eu me sinto melhor por ter conhecido vocês, por poder estar aqui com as professoras que puderam assistir, e que poderão ver depois que a gente possa colher dessas ideias que nos movem profissionalmente, da qual eu tenho muito orgulho de ter feito essas escolhas. Vejo os efeitos disso e fico sempre muito feliz de encontrar parceiras que assim fizeram também. porque sempre foi juntas que nós caminhamos. Então, Elisabeth, Railda, eu agradeço pela existência de vocês e vamos em frente. Oxalá nos dê um dia suave. Obrigada, obrigada ao Sr. Jean, nosso colega, amigo, parceiro também, pelo convite, pela presença aqui. e a gente nesse lugar que é o território do Cisal, né, que é uma frente nesse estado aí de tantas riquezas afro-brasileiras. A gente pode... A gente tem muito o que fazer por aqui. E estamos juntos também. A gente se encontra em breve. Um grande abraço a todo mundo. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer também a oportunidade, não é, desse momento de encontro e da gente ter conhecido você, Isabelle, pelas parcerias de Ivete, de Jean, né, pela sensibilização do departamento de ensino, não é, pela orientação da professora Nancy Paim. Enfim, a gente agradece por tudo isso, porque isso é resultado da existência da Lei 10.639. Franz Fanon dizia, diz lá nos Condenados da Terra, existem aqueles que são espectadores e aqueles que são covardes. Estar aqui quer dizer que nós não somos nem covardes nem espectadores, nós somos agentes de resistência, não é? Então, Fanon tem razão, nós não somos nem covardes nem espectadores. E quero concluir a minha fala com outro provérbio africano que diz o seguinte, até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de guerra ou de caça. Que nós possamos ser os heróis, as heroínas das nossas narrativas cotidianas. Gratidão, até a próxima. Já, gente, até mais. Obrigada.